Nesse meio aí você começou a produzir para outras pessoas? Isso. Aí o que acontece... eu apenas tocava teclado, né? Tocava. Eu tocava na igreja antes, bem antes. E aí... mas eu sempre ia na igreja... eu tinha aquele interesse em produzir e gravar as músicas dos amigos que eu tinha aqui... só que... e aí despertou isso em mim fazer também numa rocha, né? Ah, sei. E aí eu comecei a fazer... o primeiro que eu fiz foi o Bruno, meu primo, né? Bruno é meu primo, você não sabe? Bruno, Bruno, Bruno. Você sabia não, sabia que o Bruno não era seu primo não, você é doido. Na verdade, é o filho que eu participei da infância dele toda aí. Caramba, velho. Eu me lembrei até hoje que Bruno chegou a empresariar, Bruno, né? Na época? Pô, exatamente, na época do Fantasmão. Então, ele abraçou o Bruno aí que eu apresentei o Bruno aí, ele gostou e mais o Bruno. Então, Caramba, naquela época que o empresariou o Bruno lá, você fez a ponte lá pros caras, né? Claro, sempre que Bruno apareceu com alguém eu fiz a ponte. Cara, o Bruno é gente boa pra caramba, sempre que eu converso com ele aqui, né? É, o Bruno é um talento do caralho, velho. É, eu tô esperando a hora dele chegar, velho, porque você é doido, o cara canta pra caramba, velho. Rapaz, ele... Isso, ele só precisava de uma música, velho, pra estourar, porque talento e comando assim de show dele é top. Ele tem uma carisma da ponte, na época da música Letícia lá, que deu aquele certo rol, caramba, essa agora vai ser a vez de Bruno, velho. Vai ser a vez só que... Rapaz, bateu na trave. Você que produziu o CD daquela época lá, da Letícia lá, com ele lá, não? Foi, pô. Caramba, pô. Ele lançou também uma música assim, Pegar Se Chora, que Felipe Araújo bravou, foi uma polêmica que teve também. Mas ele chegou, bateu na trave, só faltava fazer o gol agora. Mas o foda que quero ver sempre foi que ele foi justiçado, né, velho? Quando o cara tem uma música que vai bater, acontece, os caras gravam isso em tesoura, velho. Infelizmente é isso que acontece com muitas bandas que estão ainda no patamar iniciante, né? Mas isso aí sempre vai existir, infelizmente. Mas eu acho que o certo, velho, é o negócio, é empresário. Quando você tem empresário forte, que a música que você vê já bateu, você vai lá e compra exclusividade. Mas quando o cara tá começando, velho, é muito difícil você comprar exclusividade. É, é porque assim, o compositor, como ele busca sempre um... Algo que seja um currículo pra ele. Porque assim, se ele estiver no currículo dele, que ele já... Alguém grande gravou música dele, isso aí influencia muito. Pra que ele consiga vender outras músicas e ser uma referência, né? Então os caras buscam muito isso. Porque ele nunca vai ser por uma banda pequena e vai deixar grande de lado, entendeu? Então, isso aí. Não é algo que os compositores queiram, sabe? Mas falta um pouco de consideração pelas partes do compositor. Não é isso que eu tenho que ter. Mas é o mercado que faz essa tendência, né, velho? Exatamente, exatamente. É isso que acontece.